Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui, ó, me sentindo na Suíça com essa camisetinha, gente. Tem que tá muito frio pra usar uma camisa assim. E outra coisa, nem tá frio hoje, sabe? Tá um pouquinho sol. Tá um sol, o tio tá de camisetinha e eu com frio. Fala só, parece que o jogo mudou, né? Eu falei que ele adorava frio. Mas bom, gente, hoje... Ah, tio, fala oi, né, tio? Tudo bom, gente? Tudo bom, gente? Olha o tio que tá bonito com esse óculos. Eu sou bonito, eu sou, gente. É bonito, gente? Ele é bonito? Fala aí, fala aí se vocês querem falar de mim. Fala aí. Fala aí, fala de mim, hein? Quem gosta de mim? Quem acha eu bonito? Bora, 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 bora. Vamos bora, 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 bora. Quero ver. Boa, hoje nesse vídeo, gente, a gente... Eu tava vendo os seus comentários lá, um monte de menina falando que eu sou bonito. Ó, beijo pra vocês, tá? Continua falando. É, continua falando. Enfim, gente, ó, hoje nesse vídeo estamos indo aqui no mercado, né, comprar uns ingredientes pra gente fazer uma receita muito legal, muito louca. Eu imaginei bolo de liquidificador, eu achei que fosse ficar ruim, eu fiz, ficou bom. Imaginei torta de liquidificador, achei que fosse ficar ruim, ficou bom. Agora, pizza de liquidificador? Como assim? Tipo, a massa tem que fazer um monte de coisa, a massa tem que rodar, não sei o que. Como é que pode fazer uma pizza no liquidificador? Será que é verdade? Bom, gente, nesse vídeo aqui vamos testar essa receita pra ver se é boa, se realmente é verdade, pra ver como vai ficar. Então, é só o vídeo de hoje, vamos testar essa receita. Bom, nosso primeiro ingrediente aqui, gente, vai ser queijo. Vai ser uma pizza, né? Eu quero fazer uma pizza, sabe qual? É, napolitana. Ela é queijo, molho de tomate e manjericão. Gente, aqui já vende, ó, molho pronto, vou pegar um molho pronto aqui, ó, só que tem que ser napolitano, será que tem? Sempre tem, né? Deixa eu ver, aqui, ó, molho de pizza, será que é bom? Isso aqui, ó, tem manjericão, gente, acho que dá pra gente fazer, ó, manjericão. Acabei pegando um molho de pizza, é, eu sou assim, começo a fazer um negócio, termino fazendo outro. Inclusive, desisti de pizza de napolitano, quero fazer uma pizza de queijo com milho, sério, é muito bom. Pronto, gente, ó, peguei aqui o molho, peguei o queijo, peguei o milho, o resto não tudo casa. Gente, a parte mais legal de vir aqui no mercado é comer de graça, ó. Comer aqui, ó, bolo. E aí, tio, tá bom? Hum, gostou. Mas eu acho que tá duro, mas tá bom. Gente, olha quem eu encontrei aqui, ó. Tudo bom, Fadinha? Esse daqui provavelmente vai ser a última vez que vocês vão ver ela, né, Fadinha? Tudo bom? Essa daqui, gente, pra quem não sabe, é a gada que morreu e ressuscitou. Tudo bom? Tchau, dá tchau, dá tchau, Fadinha. Dá tchau. Bom, gente, estamos aqui já com todos os ingredientes. Se desse pra fazer tudo num liquidificador, não, não. Eu fico imaginando o que se dá pra fazer num liquidificador e a gente não sabe. Porque se dá pra fazer uma pizza, dá pra fazer tudo. Bom, né, mas começando aqui, ó. Um copo de leite. Esse leite tá gelado. Eu não sei quando eu vou aprender a fazer receita com leite no gelado. Um ovo. Uma xícara e meia de farinha de trigo. E, gente, é pra colocar assim tudo de uma vez. Não é só botar tudo no liquidificador, é tudo de uma vez. Uma colher de sopa, ó. E margarina. Detalhe, eu tô usando uma colherzinha desse tamanhinho pra pegar uma colher de sopa. Não, é porque eu sempre não tenho uma colher de sopa, né? E aqui, gente, eu tenho uma colher de sal e uma colher de açúcar. É a colherzinha de chá, sabe? Gostaram aqui pequenininha? Bom, coloquei tudo. Agora eu vou botar aqui, ó. Salzinho, açúcar e só bater esses dois. Prontos ou não? Aqui vamos nós. Gente, o negócio vai ser que vai explodir aqui dentro. Porque ele fica balançando, sabe? Não mistura. Será que tem pouco líquido? Será que precisava demais? Eu não vou me atrever a fazer nada aqui, porque vai que der errado. Então. Aliás, tô com medo. Eu tô com um pouquinho de medo, porque esse negócio tá misturando. Gente, olha só a massa como fica. Ela fica muito espessa. Será que é assim mesmo? Ó, parece uma massa de bolo. Enfim, eu não vou me atrever a fazer nada aqui. Bora salvar a ter. Bom, gente, por último aqui eu vou botar isso daqui é fermento. Isso mesmo, fermento na pizza. Ah, eu sabia que ia fermento, né? Imagina isso daqui. Botar um pouquinho aqui e vou misturar na mão mesmo. Porque esse é o último ingrediente que a gente não pode botar ele. Ok, aí agora eu vou botar nessa forminha de pizza. E você tem que untar ela com margarina. Margarina é mais nada. Bom, porque se grudar, né? Pelo menos já vai estar na forma. É uma massa que não se espalha. Ou seja, tem que espalhar ela com a colher ou então com a espátula. Pronto, gente. Eu consegui fazer, eu acho. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Porque depois, né? Ela vai crescer ou então vai se espalhar mais e vai ficar bem redondinha. Bom, gente, eu tô aqui com o forno pré-aquecido. Eu vou botar isso aqui, ó. Vou deixar assando. A promessa é que vai ficar pronta em 20 minutos. Então vamos deixar, né? Em 20 minutinhos a gente volta. Então, gente, aqui está. Olha a nossa pizzazinha. Ela não cresceu. Eu pensei que ela fosse crescer. Porque eu botei fermento. Eu achei que ela fosse crescer. Mas, gente, ela não cresce. Ela fica bem fininha. Próximo passo é a gente botar o nosso recheio. Como eu falei, né, gente? A pizza que eu mais gosto é queijo com milho. E eu vou revelar um negócio pra vocês. Pizza é um negócio que eu compro mais pros outros do que pra mim. E existe uma vantagem enorme em ser meu amigo. Geralmente, os meus amigos, né, online. Nem a pessoa acha que eu conheço, assim, de verdade. Mas só de eu falar, sabe, no Instagram, no Facebook. E eu meio que gosto da pessoa. Tipo, não gosto da pessoa, gente. Com interesse, né? Tanto que eu falo com um monte de gente, sabe, só o que. Mas eu acho a pessoa legal, sabe? Eu peço o interesse da pessoa. A pessoa dá. Aí eu vou ir comprar uma pizza pra pessoa. E mando. Eu fiz isso duas vezes. Tipo, eu compro a pizza pra pessoa que eu mal conheço. E eu fico super feliz por isso, gente. Sério, eu fico muito bem. Eu vou dormir muito feliz. Eu comprava muito pra minha mãe, né. Só que ela mandou eu parar. Porque ela tava engordando por causa das pizzas, né. Ela falou, Dario, para de comprar pizza. Eu tô engordando. Agora, pra mim, gente, pizza. Sério, é muito raro. É muito raro comprar pizza pra mim. Mas quando eu compro, eu só compro essa pizza daqui. Queijo com milho. Eu acho muito gostoso. Eu era viciado em pizza de atum. Eu já fui viciado em pizza de frango. Mas hoje em dia, eu só gosto de pizza de queijo com milho. Pronto, eu coloquei o molho. E agora eu vou botar o queijo, ó. Aqui é o queijo e mussarela. Gente, 100 gramas. Deu certinho, ó. Certinho aqui, ó. Pra cobrir toda a pizza. Se bem que eu acho que 200 gramas seria melhor, né. Pra fazer o recheio um pouquinho maior. Aí, por último, pra finalizar, vou botar aqui os milhos. E pronto, gente. Essa daqui é o recheio da nossa pizza. Vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Eu achei meio mexeruca esse recheio. Eu achei, né, que ele fosse ser um recheio um pouco maior. Mas tá muito fininho. Eu queria que fosse um pouco mais cozido. Só do que. Então, gente, se for fazer em casa, bota um pouquinho mais de recheio. Porque 100 gramas de mussarela é muito pouco. Mas, enfim, bora botar no forno. Bora ver. Aí, tá queijo. E agora, vamos só deixar o queijo derreter. É assim que você sabe. Com a pizza, né, tá pronto. Aí, quando o queijo derrete. Se o queijo estiver duro aqui, tudo, sei lá. É porque ele não tá pronto. Só deixar derreter aqui pra tá pronto. Gente, passou o tempo. Acho que 15 minutos pra esse queijo derreter. Eu acho que ficou bonito. A minha primeira pizza que eu faço de liquidificador, eu acho que pra primeira vez tá bom. Olha como ela ficou. Percebam como eu tô tirando a pizza. Esse negócio aqui, ó. Bem legal. Você faz assim, ó. Agora não consigo mais. Enfim, gente. Olha só aqui como ela ficou. Ficou bonita. Eu gostei. Mas, se vocês forem fazer, ó. Bota bem muito queijo, gente. Porque, ó. Senão fica bem fininho. Eu botei só 100 gramas. Gente, eu vou falar a verdade. Que eu achava que isso aqui não fosse dar certo. Por isso que eu não botei muita... Sabe, eu fiz essa receita muito desconfiado. Porque pizza liquidificador. Eu já passei muito problema com pizza aqui no canal. Pra quem é novo, né, não sabe, nunca viu. 2016. Eu fazia cada pizza doida. Eu já fiz pizza de Doritos. Pizza de arroz e feijão. E era sempre um sofrimento pra fazer uma pizza. Era muito difícil. Aquela massa. Deixar descansando. Aí agora eu vim fazer uma pizza. Bota o liquidificador. O negócio era assim. Mas, enfim. Bora cortar pra ver como ficou, ó. Que esse negócio aqui é bom, gente. Que já vem, ó. É a espátula e a rodinha pra você cortar. Tá vendo? Tudo junto. E agora, gente. Bora tirar esse pedacinho aqui. Vou comer na mão mesmo. Cadê? Solta, solta. Gente, olha só que legal. Não, a parte mais legal é esse queijo derretido. Tem receita que fica, sei lá, fica ruim, não fica gostosa. Mas só de ter o queijo derretido já vale a pena, ó. Não sei, dá uma satisfação ver esse queijo aqui, ó. Calma, calma. Gente, não caiu no chão. Não caiu, não caiu. Minha pizza tá aqui, ó. Caiu em cima de mim. Bora provar pra ver como ficou. Ai, gente, não sei não. Foi gosto de, sei lá, gosto de trigo, sabe? Você sente o saborzinho de trigo. Mas ela é gostosa. Ela é gostosa. A verdade, ela tem esse gostinho de trigo, né? Tipo, ser um pouquinho diferente. Ela é muito gostosa. Tipo, a massa, o milho, o queijo. Eu gostei. Isso, eu gostei. Mas enfim, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês gostaram dessa pizza de frigideira, não. Não é frigideira, não. É liquidificador. É, não, gente, tem pizza de frigideira também. Eu fui matando pra fazer uma pizza com massa normal e o povo fazendo pizza na frigideira. Mas é isso, gente. O chato do vídeo não se esquece da curtida, se inscreve no canal. Quer fazer essa receita aqui também? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu usei. E antes, gente, um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.